Fala galera, tranquilo, trazendo pra vocês mais um vídeo aqui de Gran Turismo Depois de um mês mano, é, um mês mano, tinha parado série por enquanto aí Porque eu tava mais focando no GTA Sandras, senão não ia conseguir gravar um ou gravar o outro né Então eu focaria mais no GTA Sandras porque eu tava terminando Mas agora vamos focar direto no Gran Turismo 4 enquanto a gente não faz outra série né É uma série secundária, eu graduo no Turismo, vou dar mais enfoque ela depois do Monstrelato e FIFA que são as séries primárias né Então dá salvas aqui, pediram lá no último vídeo salve pelo Luiz Felipe, Miller Soares e o Luiz Canenberg Que clamou aí mano pela volta da série, muito obrigado De verdade mano, são poucos que acompanham e você é um deles mano, muito obrigado aí Se você quiser salve deixa nos comentários que eu vou estar mandando no próximo vídeo e essa pista da hora A gente tá fazendo aqui mais 2 corridas ou 3 né se der E as vezes o vídeo fica muito enjoativo, mas se a gente dá umas cortadinhas aí, quem sabe Pra fazer mais de 2 corridas né Vai lá então mano, tem um bom aqui cara, nem chama que joga mais isso aqui Mentira Vamos lá Só um toquezinho aqui pro lado De boa Vamos caçar o primeirão hein 2 segundos já De vantagem Tentar evitar bater aqui Que é perigoso mano É feio né cara, bater numa pista redonda cara eu acho Eu acho que tem um pouquinho de vergonha na cara né Que é ou se É só fazer curva cara, de boa É, bom que nessa corrida vai dar pra dar umas cortadinhas né cara Não vou ter uma noção daqui de quanto tempo que eu já ficar cortando mas Vai ficar bem menor né Se a gente não tiver pra falar aí ou tiver alguma coisa importante A gente corta Por enquanto no início deixa assim, nas 6 primeiras voltas e depois a gente vai Cortando o vídeo aí né Vamos acelerar daqui Acelera o bicho de novo Beleza, pegou um primeirão aqui Tá muito tranquilo por enquanto Vai ficar, não vai ficar tranquilo cara Porque a pista é redonda né Não tenho o que temer Vamos acelerar daqui Não precisa frear não Só tem mais segurança e acelera de novo Pois bem Aqui não precisa nem Bem desacelerar Aqui é só fazer a curva mais fechada Pegou um pouquinho de grama mas tudo bem Mais fechada a curva melhor Vamos lá, vou botando quase 200 aí Boa Será que esse carro pega 200 cara? Nem sei Nem sei mesmo Mas a gente é meio difícil de testar aqui Acho que não pega 200 não É um carro muito bom, muito rápido mas o Velocímetro dele não alcança 200 né cara Porém nem sempre é a velocidade que conta Mas a aceleração dele Boa Muito bem Me pediram pra fazer aquela beginner event né Tem muita coisa pra fazer lá Não fiz ainda E assim que acabar essas japonês eventos eu vou pra lá pra gente dar uma esfriada um pouquinho A gente tem que estar usando muito carro super aqui nessa corrida mano Vamos ver se a gente dá pra dar uma esfriada com uns carros de passeio de novo Carro de passeio é osso né mano Às vezes não né Tem uns carros esportivos lá bem da hora também Que a gente está usando Boa Essa corrida podia ser um pouquinho mais estreita né Pra tá dificultando mais Essa corrida aqui é muito fácil de ganhar Nem risco se eu vou cortar porque já estamos na sétima volta já Só para de falar aqui mesmo Três minutos de corrida só Boa Combinou muito bem Combinou muito bem Combinou muito tempo de Pensa de girar depois do segundo lugar Nove segundos já Perfeito Acho que se não me engano tem uma corrida que a gente faz aqui cara Aquelas de mais de uma hora E durante eventos Ou é do profissional É muito cansativo cara Ficar só rodando Rodando e rodando Direto é chato né Muito bem já 12 segundos de diferença Tamo indo muito bem Não tem nada que possa tirar a chance Deus está vencendo essa corrida Que meu Deus né Tem como não cara Tem que ser uma muita burrice mesmo Ele estava dando uma viajada aqui porque Alguém perdeu uma corrida dessa cara Me fala porque Mano é raro A não ser que vocês tenham uma corrida Muito duradoura né Aí o que acontece no caso Tá com pneu ruim Você esquece de trocar Vai dar uma derrapada Bate ali Não consegue frear Aí sim Tem como dar desculpa mas Mano do céu Uma corrida de 12 voltas Tu bateu Perdeu o controle Tem que tá muito distraído Porque uma corrida dessa aqui é fácil de se distrair Beleza última volta Vamos lá Décima segunda 15 segundos de diferença já 34 segundos essa volta Mas eu já fiz uma volta melhor né Foi aquela de 34 e 325 ali Fui até marcado ali Best Select Vamos lá terminar aqui Primeira corrida do vídeo Vamos tentar Fazer uma melhor volta aqui nessa Nessa segunda Vamos ver a gente que segue Fazer uma volta melhor 33 Não foi 33 700 de novo E 17 segundos de diferença Isso é louco Vamos ver quantos pontos a gente já tá Estamos com 50 já cara Que isso Como é que ficou aí Tabela É Tô muito na vantagem Mas por mais que a gente seja na vantagem Tem que sempre tirar em primeiro Pra gente ganhar um carro no final né Senão não tem como a gente ganhar Beleza galera Vamos numa Numa pista Uma das pistas né Mais da hora Minha pista favorita Uma das pistas Que eu mais gosto aqui do jogo Que é a más da Raceway Beleza Laguna Seca Vocês que jogam ainda devem conhecer né Laguna Seca é zica demais E com essa música Ai tu me mata né Bora lá então mano Laguna Seca Vai ser uma pista que a gente vai ter que trabalhar mais um pouquinho As curvas aqui né Porque 7 voltas mano Vamos ter muita chance de Tá fazendo ultrapassagens ai Eu quero jogar direito cara Sem bater nos carros ai Sem fazer a curva Comendo grama e tal Então vamos ter um pouquinho de paciência ai Fazer as ultrapassagens A gente vai buscar muito aqui Assim não né Assim não né Boa Fez por fora a curva E pegar zebra aqui Boa Segui me segurar Mas o cara me passou Caraca Ah tive que cortar ali mano Se não Ia fazer uma curva E jogar ali pro asfalto ao toa E ainda me ferrar ainda Caraca a faísca do carro mano que da hora Chegamos aqui em segundo Não andou pra fazer a ultrapassagem direito né Não andou pra fazer a ultrapassagem direito né Fazer o que Estamos aqui Acho que é até meio difícil fazer sem bater Porque ele mesmo bate em você né cara Então Olha lá Tento frear aqui Os caras mesmo eles Arrumam o jeito de bater Ele te ignora completamente Vamos lá Agora fazer a curva por conta própria Quem que tá usando primeiro Vamos lá Agora fazer a corrida por conta própria É que tá indo primeiro E vamos lá Esse carro ele até te ajuda cara Que é meio difícil tu Ir pra fora da pista com ele E vai viajar Segui me segurar aqui Ó, muito difícil cara, ele mesmo que te ajuda, o freio é bom, se der um molinho só, automaticamente você recupera, boa, vamos lá então para a terceira volta, fizemos uma boa volta aqui, para passagem para primeiro lugar, demorei muito, mas tá bom, conseguimos a tempo, deixei o cara para trás já, depois tem que ver quantos segundos, ó, 9 segundos, ah, acho que dá a apresentação no tempo, vamos lá, corta a volta já, passamos rápido, o carro não chega a 200, mas ele é muito rápido, vamos lá, o cara sumiu do radar, ó, cuidado fichado mesmo, boa, se desce daqui comer, melhor que tem cara, boa, drifts, beleza, agora 11 segundos já é a diferença, Eu vou cortar na edição aí, porque foi uma lumbagem hard, então procurou deixar em off mesmo. Fiz a curva muito cedo. Boa. Vamos lá. Vamos lá. Um lugar o outro. Sexta volta, vamos lá mano, que é a última volta agora. Deze segundos de diferença. Jogamos bem essa volta, para tirar mais dois segundos. Tá louco. Boa. Nem vi quantos segundos ali, mas vocês viram agora, né? Vamos lá. Boa garoto. Salvamos. Deze segundos. Quando eu piquei a freia aqui, isso não vai me arrasar aqui demais. Boa. Agora foi muito bem cara. Já daqui qualquer volta nas curvas aqui. Foi bem suave. Ainda 16 segundos, mas eu queria que vai melhorar agora. Vamos ver. Dezoito segundos. Melhorou mais dois. Vamos lá. Última volta. Estamos perto do final. Boa. Boa garoto. Perfeito. Boa. Boa. Caraca, muito bom fazer essa curva desse descido aqui. Boa. Isso aí mano. Terminou. Laguna seca. Dezenove segundos. Melhoramos mais um segundo aí ainda. Antes de terminar. E mais uma vitória. Fazemos por mais um cara. Acho que dá tempo por mais um hein. Dependendo da pista, vamos ver. Se for uma pista curtinha, dá para a gente fazer. Hong Kong. Quantas voltas? Nove. Acho que dá. Ela não é. Tão curta. E nem é tão longa né. 1.78 milhas. Vamos agora lá. Essa pista é bem chatinha. Mas vamos vendo o que a gente consegue fazer aí. Queria que dê boa. Já está dando boa o tempo todo né. Vamos lá. Olha uma curva logo aqui mesmo. Vamos lá. Vamos lá. Tem que ver o Ox Timeless. Ai. Foi mal. O Ox Timeless Game fazendo um... Essa pista aqui cara. Ele é muito viciado. Escrevo. Ai. Ele faz certinho essa ultrapassagem aqui naquelas curvas ali. Esquisito. Sem bater nos carros da frente. Como é que pode isso? Existe velho. Que legal. Acha que é. Não tem que ver. Escrevo. O Ox Timeless Game é um pouco mais um segundo número de jogadores. Que legal. Mas não tem que ver. Escrevo. O Ox Timeless Game é um pouco mais forte. É um pouco mais rápido. É um pouco mais rápido. E aí. Se não tem o Ox Timeless Game. Ou vai. Pelo menos. Um cara tava pra trilhar. Tiramos 2 segundos a diferença. Que é bom. Temos 4 Vamos lá, pegar o primeiro Ai, subiu Pra frente mano Boa, ó, 2 numa caixadada só Boa Tome um segundo aqui já Boa galera, agora já conheço a pista já Ai, precisa nem olhar pro mapa Caraca Ai, nossa que batido foi essa Boa galera Vamos pra quarta Volta aqui Uma volta mais seco ainda mano Pelo menos estamos 4 segundos na frente do cara ai Como podem ver Dificuldades aqui ainda hein Mesmo só ver Claro que quando faz as curvas em cima da zebra Ela joga pra longe ainda né cara Libra aqui é muito alto Por que eu não gosto de circuito na cidade Libra aqui é uma calçada mesmo Olha só Olha só Boa Tempo aumentando de novo Era 4, agora tá indo pra quase 6 Vamos lá Vamos lá Sexta volta Sem dúvida Essa pista mais Mais demorada de todas né Vamos ver quanto tempo tiramos do cara ai 4 segundos Tá variando muito de 4 pra 5 Melhorar isso ai Vamos ver se consigo melhorar um pouquinho aqui Isso ai boa Bela curva que eu fiz agora Espero que diminua mais o tempo Porque ela tem um brasal atrás de mim Sendo no olho Melhorou alguns milésimos Mas eu não sei errar aqui muito agora Nossa Acidei demais Longe Tem que de bater velho Sem desespero vai Ah O cara tá aqui já mano Chegando rápido demais Chegando rápido demais E aqui é a famosa corrida do Frey a Frey né cara Que é louco Boa Que alguém faça tão rápido essa curva ai Isso ai Vamos afastar de novo Isso ai Vamos lá Vem pra esquerda agora Emoção em cara Finalzinho aqui o cara querendo ultrapassar Demo Ui Eu sugerei muito Vai de graça A Penúltima volta Tem corrida que dá pra fazer com o carro mais lento né cara Nessa pista aqui Nessa pista aqui que eu gosto de fazer com os carros mais lento É bem melhor de fazer as curvas A gente tá tão A gente tá tão em cima do que eu tenho mais noção já de onde foi a Cal Tira uma boa vontade agora Vamos ver Tava 2 segundos hoje Já foi pra 3 Boa Tô mais Tô mais Tô mais Tô mais Boa Boa garoto Boa garoto Ouro E isso vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado O que vocês acharam da volta do Gran Turismo Muito obrigado quem assistiu até agora E é nóis Até a próxima Com mais vídeos de Gran Turismo 70 pontos, caraca Faltam 3 corridas Então no próximo vídeo a gente vai terminar Tudo direitinho